DJ Dixie, como é, tá-se bem? Experiência, dois dois, experiência, pai banana Experiência, dois dois, experiência, pô uma légua Como é, já? Como é, já? A dança, a dança, a dança a fazer filho Cê tu é jovem e não tem filho Controla a coluna, cê tem estrilho Ou come grilho ou come milho Pra ver cê consegue fazer filho Essa dança é que me cansa Até o dono da dança Vai banana na liderança Gostos curto, não quero confiança Essa dança não é pra criança Proibido o menor da idade Controla minha capacidade Desse cota que não tem vaidade O toque veio da chicala Dessa sanzala ninguém fala Fazem fila, me batem bala A gente tem pastilha e o boi de Disseram ninguém vai fugir Essa dança é quanto o final Deviana é quanto o final Obrigada bem a staff e boss Nós comandamos marginal Assinamos nessa capital Canto isso de coração Mando rala staff e maiação Essa dança é pra ser filho Vem dança mãe não faz trilho Essa dança é pra ser filho Vem dança mãe não faz trilho Dança é pra ser filho Ela quer o mais A dança, a dança, a dança é pra ser filho A fazer filho, a dança é pra ser filho A fazer filho, a dança, a dança A dança é pra ser filho, a dança é pra ser filho Uma légua, bum 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 não estou em um Falo de vocês em comum, chicala inteira não sou um Se tem cinco filhos, não despreza nenhum Todos são filhos porque amanhã pode te dar bum Não quero filho na badeia que perde tempo, perde cumbum Quando eu falo você resmunga, olhe gajai no ticabunga Esse sobrinho vai apanhar cunga Uma légua original, por isso não aparece na zunga O difícil é criar, fazer filho nem precisa cunga É só dançar, fazer filho Essa dança é pra ser filho Vem dança mãe não faz trilho Essa dança é pra ser filho Vem dança mãe não faz trilho Dança é pra ser filho A fazer filho, a fazer filho, a dança a fazer filho Isso é o mião, o cidre e o medo Pai, banane, puma, légua Isso é fiane, chicala, dois DJ Dixi, não esquecer o dono da dança Papai de boi de, aí o agente, pastilha Rei procurado, staff, boss e abrigada bem Dança a fazer filho A dança a fazer filho A dança a fazer filho A dança, a dança, a dança a fazer filho A fazer filho A dança a fazer filho